Salve rapaziada, vim trazer mais uma atualização aí, mostrando, compartilhando aí os investimentos aí que eu tô fazendo, né? Aos pouquinhos, né? Porque não tenho muito ainda, então não dá pra fazer aquela parada de fazer juros compostos ainda, né? Ainda tô no primeiro mês, né? Ainda não recebi os rendimentos aí do mês. Tem algumas coisas aqui que já rendeu um pouquinho, né? Por exemplo, a reserva aqui, a caixinha do Nubank, eu botei um pouquinho mais, não sei se eu tinha mostrado esse novo depósito no vídeo anterior. Já me rendeu 5 centavos aqui, né? Ó, rendimento bruto total, 5 centavos. Aí tem o imposto, né? O IOF, imposto de renda. Ou seja, a caixinha do Nubank, creio que é nos rendimentos, né? Ele já automaticamente cobra aqui, então você não precisa se preocupar com isso, né? Já o imposto já é automático aqui, né? Aí tem detalhes do depósito aqui da caixinha. Eu fiz ontem, né? Hoje é dia 2. Eu fiz mais 5 e 22 que sobrou aí dos outros investimentos. E teve aquele que eu fiz, né? Que eu mostrei, ó. Primeiro de setembro, 20 de setembro e esse o último que foi ontem, ó. Fiz bem pouquinho aí, aqui, né? E aqui também mostra quando que eu depositei, como eu depositei à noite do dia 30. Ele só foi... É, meio que ele contou, acho que naquela virada do dia 1 pro... do dia 30 pro dia 1, né? Então, ó, o valor dos impostos de renda sobre os operações financeiras mudam diariamente e são cobrados apenas no momento do resgate. Então, basicamente, ele só vai cobrar na hora que você for resgatar, né? Aí tem esses rendimentos aí, ó. Tô com 15,88, bem pouquinho, mas... mais pra frente eu vou botando mais aí. É uma questão de... é... caso precise, né? Deixar aí guardadinho aí nessa caixinha aqui. Talvez eu possa abrir outros aí, né? Esse é um RDB, né? Como mostrei, ó. Renda fixa pós-fixada. Pra quem quer botar aí o dinheiro, ó, aplicação mínima é R$1,00. Então, cara, é bem acessível aí, né? Cara, acho que compensa, assim, sabe? Pra quem quer um ganho aí de longo prazo aí, médio ou longo prazo e quer deixar rendendo aí um... Esse eu acho que considero mais que uma poupança, né? Melhor, né? Então, fiz esses depósitos aqui. Aí tem a parte aqui que da última vez acho que tava uns 70 e poucos, não sei. E agora o total de investimento já foi pra R$117,32. Tá uma queda aí, ó, de R$4,64 devido ao... Os valores aí das ações, dos fundos aí, tão caindo, né? No momento. Mas eu não tô muito preocupado com isso. Então, aí eu... É... Investimento aqui só nessa região do... Da bolsa de valores, ações, fundos, é... Tá dando R$100,00, né? Praticamente R$100,04. O valor aplicado foi de R$106,13. Teve uma queda aqui, ó, por causa de alguns fundos aí que eu tenho. Mas alguns subiram, ó. Quando eu comprei, tava R$27,15 por aí, ó. A ação do Banco do Brasil, ó. Ele deu um aumento de R$0,04. Agora, né? Você pode ver até ali no gráfico aqui, ó. A tardezinha ele deu uma subida novamente, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa... Essa baixa aqui, ó. Ele chegou a bater R$27,22, né? Às R$3,35 da tarde. Aqui a alta que foi... Às 10 horas da manhã, né? R$10,20, R$27,50. Então, esse foi o máximo aí que pegou. Esse do Banco do Brasil, a ação dele, ó. Ele paga bimestral. O último pagamento por ação é R$0,18. Ele pagou R$27,00 de setembro. Então, agora só vou receber daqui dois meses, né? Como foi mês passado. Vai pular, eu acho que... Outubro. Então, em novembro. Finalzinho de novembro. Acho que eu vou receber alguma coisa aí, né? Dos dividendos, né? E também tem esse lance dos rendimentos também, né? Tem os rendimentos. Juros sobre capital. Tem isso aqui também. Tem... Coisas explicando aqui sobre imposto de renda também, né? Olha lá. Quem recebeu o JCP precisa declarar e pagar imposto de renda. Importante saber. Se você vender suas ações ou BDRs na bolsa, você também vai precisar declarar essa venda no seu imposto de renda e recolher o imposto sobre o lucro que tiver. Essa parte é um pouquinho chata, né? Porque se você quiser vender, a partir do momento que você vende, você tem alguns dias aí para fazer a declaração, né? Mas o meu intuito é não vender. Eu vou manter aí, ó... Os fundos e ações também, né? Só estou com uma ação. Eu vou comprar mais do Banco do Brasil. Depois eu vou comprar outros aí também. Acho que aqui do BBB Seguridade lá também. Acho que eu estou pensando em comprar. Tem uns outros lá também que eu quero comprar também. Aqui eu tenho o do BTG Pactual Fundo aí, ó. O BCFF11 aí, ó. Eu estou com duas cotas. Esse daqui eu não lembro quando que eu comprei. Acho que eu tinha mostrado isso aqui nos vídeos anteriores, eu acho. Esse daqui ele está... Por cota ele está pagando sete centavos, né? É mensal. Não sei como que eu vi aqui para ver o... Deixa eu ver aqui na ação. Ele mostrou, né? Na verdade, não sei bem ver direito onde que vê as paradas de quando eu comprei, sabe? Acessar histórico. Aqui, ó. Ontem, né? Eu comprei BCFF. Eu comprei duas cotas. E ontem eu comprei o do Banco do Brasil, ó. 27,17 eu paguei. O do BCFF eu paguei 16,11 centavos. Duas cotas. No dia 18 de setembro eu comprei um VGHF. Paguei 52,88 em seis cotas. E a primeira cota que eu comprei aí de um fundo imobiliário foi aquele MXRF11. Uma cota de 10 reais. Porque eu acho que eu tinha 10 reais aqui sobrando. E eu vou aplicar mais coisas aí. E depois eu vou, acho que talvez, aplicar algum tesouro aí, né? Tesouro IPCA a mais. Ou um selic, talvez. Esse eu vou deixar mesmo. Deixar aplicado, né? E depois, talvez comprar algumas criptomoedas também, SPA. Compre aí. E se vocês olharem, ó. O que tá mais caindo aí, tá em queda, é o VGHF11. Tenho seis cotas, né, ó. Tá dando 47,10, ó. Eu paguei 52,86. Caiu já 5,76 reais. Mas, tudo bem. Não tem problema, não. Depois, creio eu que vai subir aí. Agora tá uma fase que tá dando queda, né? Previsão do pagamento dele agora vai ser no dia 7 de outubro. Tá pagando 8 centavos por cota, né? Então, é isso aí. Trouxe mais um vídeo aí, né? Pra quem quiser ter curiosidade. Como é que tá andando aí o caminhar aí do... Dos meus investimentos aí. É, no total eu... Investi esse valor todo já, ó. 117,32, né? Tô tentando fazer um investimento bem equilibrado aí, né? Primeiro eu investi nos fundos imobiliários. Depois eu investi mais nos... Na ação ali. E o que sobra eu tô tentando botar aqui na reserva aqui de emergência aqui. Que é a caixinha do Nubank. Agora falta ver se eu tento colocar algum valorzinho. Quando tiver um pouco mais sobrando aí. Botar também no Selic, né? No tesouro... Não o Selic, né? Eu vou decidir ainda. IPCA. Vou tentar colocar alguma coisa ali no tesouro também. Comprar mais ações. E também criptomoedas. Também eu vou deixar alguns aqui que... Tem alguns aqui que vale a pena, hein? Ó, esses momentos que dá umas quedinhas, assim, no... Nas moedas aí, principal. Comprar um pouco de BTC. Eu tenho BTC, mas não no Nubank. Eu tenho, assim, carteiras em wallets, né? De criptomoedas. Tá lá parado, lá na realidade. E Ethereum também. Ethereum também é uma moeda aí bem querida aí do pessoal. Esse é o dólar digital, né? Basicamente é o dólar, né? Só que é uma criptomoeda, né? O SDC aí. Não tem muitos, né? Tem LTC, Litecoin também, que eu gosto pra caramba. É pra caramba. O BCH também eu gosto. XLM, Estelar também. Esse ARB também. São moedas aí, criptomoedas que eu já gostava antes. Esse Sol também eu já vi falar, mas eu nunca comprei ele. Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai sair, né? E eu vou continuar compartilhando aí. Porque eu vejo que muita gente compartilha investimentos altos, né? Eu quis compartilhar porque eu acho que tem muita gente que tá igual na minha situação. Bem pouquinho. Não tem condições aí de investir muito. Pra ver, né? Pra ir acompanhando, pra ver como é que tá indo do meu jeito aqui. E o pessoal vê aí como é que tá andando aí os rendimentos. A evolução aí da minha carteira de investimentos aí. Então é isso aí. Depois eu volto com mais vídeos aí. Tchau.